Opa, bom dia! Obrigado você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha a partir de agora o SBT Xinguara Canal 9, o programa Fala Cidade, né? Vocês estão estranhando que ele devia estar aqui, o mais escurinho, mas ele está aqui, né? Ele está ali, daqui a pouco nós vamos chamar ele aqui. Ele foi ali passar um hipoglós, está ameaçado lá, né? Daqui a pouco ele vem aqui, tá? Enquanto ele, o Lorim passa o hipoglós lá. O William foi no médico, né? Foi na farmácia lá, lá no meu amigo Iglemir, lá da 23, Lorim, ó. Iglemir falou para ele, para trazer, fazer o, passar o hipoglós, estava com esse problema lá, naquela situação lá, né? Aí, eu acho que era, agora, demorróide inflamada, uma coisa assim. E tinha que passar uma pomadinha. Aí chegou na casa da mãe dele, né, que mora com a mãe, e falou, Mãe, a senhora pode passar para mim aqui a pomada, tá? Como é que é? Mami? Mãe? 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 Tá. Aí o William chegou para a mãe dele, falou, Mãe, a senhora, eu comprei a pomada lá, mãe, não está legal, não estou nem conseguindo andar direito, andando assim, com toda dificuldade, né? Falou para a mãe dele assim, a senhora vai ter que passar a pomada em mim, mamãe. Aí, a mãe, não, eu passo, filho, tudo bem. O William ficou com a mão encostada na parede aqui, né? Presta atenção, Lorim, ficou com a mão encostada na parede aqui, E a mãe dele falou, como é que eu faço, filho? Ele falou, não, mãe, a senhora apoia a sua mão esquerda no meu ombro esquerdo. Foi assim que o rapaz da farmácia fez. A senhora apoia a sua mão esquerda no meu ombro esquerdo. Aí a mãe dele falou assim, e agora, filho, o que eu faço? Ela colocou a mão no ombro dele, falou, o que eu faço agora? Agora, senhora, por favor, mamãe, coloca a sua mão direita no meu ombro direito. Aí a mãe dele colocou. Aí a mãe dele, o filho, com que dedo o moço passou a pomada? Você tá com a mão em cada ombro? Ei, Lorim? Você entendeu, Lorim? Né? Vem aqui, William, vai que explica isso aí. Mas não... Para, Celso. Gente, ó, e aí, bom dia pra vocês. É jeito estranho de passar pomada, velho. Não, mentira, ó, isso é história, é mentira. Tá acabando com a minha reputação. Não, não, mãe. A gente tem a preocupação com a tua saúde. Não, essa é a história. Não aconteceu, não foi comigo, não. Não, isso aí, na minha, pelo que eu entendi, foi o Lorim. O Lorim foi jogar pra outra pessoa aqui, que não tem nada a ver comigo, não. Até porque no Lorim quem ia passar a pomada é eu. Ah, então desculpa. Ah, louco, hein? Sai fora. Cala, cala, cala. Eu entendi. Exigiu o direito de resposta. Aliás, falar em direito de resposta, eu já já vou fazer um direito de resposta aqui. Pera aí. Vamos ver o programa de hoje? Vamos. Matéria 1. Projeto Pão Solidário atende famílias carentes em Rio Maria. Fala 2 agora. Pesquisa resulta em produção de cimento em resíduo de bauxita. É com resíduo, não é em resíduo, não. Mas eu coloco aqui só a dia aí. Não, Jesus amado. Tá bom, tá bom. Não vou. É, deixa, deixa. Tá foi. A pomada tá fazendo efeito agora. Cadê? Obra da Prefeitura rompe tubulação de água na ouro e prata. Olha o repórter. Põe o repórter, Lourinho. Põe o repórter. Olha o repórter, gente. Se liga no repórter. Olha lá, olha lá. O repórter é o Eike, meu filho. É o... Tô dizendo que é cada coisa. Quando a TV chega num ponto de colocar um cara desse repórter, porque tá mal, ó. Tá difícil. Olha o nosso repórter aí, gente. Meu filho Eike. Aí, ó. Olha lá o cabelão dele, ó. Aquele cabelo papai, tô em dúvida. Meu filho. Meu Deus. Fala 4 aí. Júlio Amarelo. Você tá tremendo, velho. Não, é por causa do café. Bebem muito café. Não, tá bom. Quem quiser me convidar. Júlio Amarelo. Meio de conscientização sobre as hepatites virais. Muito bem. E você acompanha ainda. Jovem de 22 anos foi executada com dois tiros pelo ex-companheiro em Abaitetuba. Tem até o vídeo, né, Lurinho? Olha lá, ó. Caiu lá. Olha lá. Deu outro tiro. Meu Deus. Pra que isso, né? A sétima agora. Riscos e cuidados de criar cobra em casa. Muito bem. William, vai sentar lá que daqui a pouco eu volto. Tá? Segura aqui, William. Fica contigo aí. Você já vem já. Bom, gente. Na verdade, eu tô aqui por duas razões. Primeiro, eu não estaria aqui no programa hoje. Primeiro, viu, Lourinho? Antes de mais nada, eu quero avisar que daqui a pouco nós estamos recebendo aí o Henrique Laureano, o pré-candidato a prefeito aqui de Xinguara, que vai estar lançando aí, né, a sua candidatura hoje, né? Então, bacana. Vamos receber ele aqui, tá? E na abertura do programa agora eu vou fazer uma... É, consertar uma fala que eu falei essa semana que acabou criando um mal-estar aí. E eu vou tentar corrigir o que eu falei, tá bom? O nosso Fala Cidade já tá no ar, né, Lourinho? Vamos lá. Muito bem, né? Olha, gente, deixa eu falar. Esse meu pronunciamento agora é atendendo uma solicitação do Sindipol.